Para mim, o judeu é muito importante na minha vida. O judeu me deu uma decoração forte. Eu se parou na família já há muitos anos, chorava muito. No tempo que eu entrou no judeu para procurar uma vida melhor, porque eu procurava na minha família há muitos anos. Eu nunca vi, nunca escuto que o refugiado está lutando na Olimpída. Eu vou ficar como o primeiro exemplar, como exemplo no mundo para eles. Eles também podem fazer uma coisa como eu. A medalha vai ficar deles.